Vocês moram onde ou vocês moram em estação de rua mesmo? Na rua mesmo? E a família de vocês, quem que é? A família de nós, o cachorro. Vocês dois e o cachorro. Pessoal, sexta-feira, início da noite aqui em Curitiba, previsão de 4 graus. Então, muito frio. A gente conseguiu por meio de doações de mantinhas. Aí o serviço foi uma costureira que cedeu pra nós de graça. A gente tá indo agora pra algumas praças pra gente encontrar alguns tutores de animais. E os tutores precisando de calor e os animais também. Então a gente tá indo com a equipe aí e acompanha a gente. Quanto tempo o senhor tem aí? Quatro anos. Na verdade, eu não tenho aí, ele tinha. Como assim? É, ele é em município de mil. E ele é a sua família ou não? Ele é tudo que eu tenho na vida. Ele é tudo que o senhor tem na vida. Ele gostou da... da coberta. Olha lá, olha o que é, mano. Aqui vai, olha lá.